E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aqui tudo o que eu como por um dia, minha rotina alimentar. Esse é o quarto episódio no meu diário, né, da reeducação alimentar, que eu estou com o objetivo aí de ganhar massa muscular, dar uma aumentada aí na massa magra, perder gordurinhas. Então, eu estou melhorando minha alimentação, fazendo aquela reeducação alimentar. Gente, eu comecei aqui preparando o meu café da manhã, ovos mexidos, com uma fatia de pão, uma maçã e o meu cappuccino favorito, gente. Eu sempre gosto de preparar um café da manhã assim, que fica mais saudável, com a proteína, que é o ovo e o cappuccino de vez em quando. Eu não tomo o mesmo café da manhã todos os dias, mas eu estou sempre buscando variar e sempre incluir frutos no meu café da manhã. Já para o almoço, eu vou mostrar para vocês aqui como eu vou preparar essa carne. Eu refoguei cebola e alho. Quando o alho e cebola dourar, eu joguei a carne temperada. Eu temperei a carne de uma forma simples, com colorau, sal e pimenta. E coloquei só um pouquinho de azeite e espero a carne, ela tostar até ficar aquele saborzinho maravilhoso. E depois eu vou preparando o arroz, gente, enquanto a carne está no fogo ainda. Então, a carne é meio que escrita, sabe? Mas apenas com um pouquinho de azeite. Eu não coloco óleo para ficar mais saudável. O arroz, né? Eu gosto de sempre incluir arroz nas minhas refeições, mas em dias de dieta eu diminuo a quantidade porque ele é carboidrato. Então, preparo o arroz bem simplesinho. Fiz a salada, já deixei pronto para ficar mais prático e coloco na geladeira. Antes de almoçar, eu gosto de beber um copo de água com limão. Eu espremo metade de um limão em um copo de água gelada. Misturo e pronto, gente. Água de limão tem diversos benefícios para a nossa saúde. Então, vocês não deixem de pesquisar no Google os benefícios da água de limão, que são maravilhosos. Enquanto o almoço está no fogo, eu vou fazendo algumas tarefinhas aí que tenho para fazer no dia, sabe? Como dona de casa, ficou algumas roupinhas para lavar. Então, eu vou logo incluindo aí isso na hora do almoço. Então, eu acho que fica mais prático a minha manhã dessa forma, sabe? Eu vou fazendo almoço, vou fazendo outras tarefinhas. Se tiver louça para lavar também, eu já lavo logo tudo e fica mais prático para mim. Gente, tem um canal de vlog onde eu compartilho meu dia a dia. Vou deixar o link na descrição para vocês que gostam de vídeo nesse estilo de lifestyle. Está me acompanhando por lá, porque lá tem vídeo de tudo pela casa. Almoço ficou pronto, preparei batatinha doce, o arroz, a carne ficou pronto e cozinhei em cenoura, gente. Cortei em rodelinhas também e ficou aqui meu arroz com cenoura, carne e batata doce. Esse foi o meu almoço. Fiz um suquinho de abacaxi, que eu amo. Então, esse vai ser meu almoço aqui. Maravilhoso, gente. E a salada, eu geralmente gosto de fazer a quantidade que dá para o almoço e janta. Depois do almoço, eu fui logo lavando a louça. Dá uma preguisinha, né? Depois que a gente almoça, bate aquela preguiça. Mas eu estou fazendo assim de tudo para não juntar a louça suja. Então, assim que eu almoço, eu já junto tudo, lavo, seco e guardo. Que já tenho o meu tempo de sobra aí, porque é de tarde. Eu vou focar no trabalho, na edição dos vídeos. Então, eu fico mais trabalhando no home office pela tarde inteira. Esse daqui é meu canal de vlogs, que se chama Daí na Rotina. Vou deixar o link na descrição para quem gosta de conteúdos assim. Gente, no finalzinho da tarde é que eu fui preparar o meu lanche da tarde. Vocês acreditam, já era quase seis horas. E eu fui ali preparar o meu lanchezinho bem rapidinho. Eu cortei duas bananas em rodelas, adicionei dois copinhos de iogurte, fiz aquela saladinha, né? Coloquei uvas e granola. E esse é meu lanche rápido. Eu amo granola. Confesso que eu não gosto muito dessa uva roxa. Eu prefiro aquela uva branca, porque eu acho ela mais docinha. Já mãe, ela prefere essas uvas assim. Então, eu comprei por sugestões aí dela, mas eu prefiro a outra uva mesmo, porque eu acho mais assim. Principalmente aquelas uvas sem semente. É as melhores. No meu jantar de hoje, não tô afim de jantar, então eu fiz só um lanchezinho aqui. Eu fiz aquela massa tipo crepioca, sabe? Só que ficou mais diferente, que eu coloquei dois ovos, duas colheres de goma, duas colheres da farinha de aveia, um pouquinho de sal, queijo ralado e preparei na frigideira untada com um pouquinho de azeite. Coloquei de recheio para aquela carne moída que eu preparei no almoço. E aqui, gente, é o meu cafezinho. E aqui é meu caputino, gente, que eu tô viciadíssima. Maravilhoso esse daqui. Sabor de avelã. Lanchar, isso vai ser o meu jantar de hoje, porque eu não tô afim de preparar jantar, vocês sabem, né? Tem dia que a gente não tá tão afim de jantar, então eu preparei esse lanche maravilhoso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram de vídeos mostrando aqui minha rotina alimentar, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijão!